Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. De posse de um mandado de prisão expedido pelo juiz da Central de Inquéritos de Teresina, policiais da primeira delegacia aqui do Centro de Timão prenderam Maria Francisca Monteiro da Silva. Ela age nas duas cidades, Timão e Teresina. Já tem passagem pelo sistema prisional. Inclusive nós temos um vídeo, mostramos há uma semana atrás, ela agindo com um comparsa de nome Edivan. O Edivan já está na cadeia. Foi preso pela equipe do doutor Cláudio Mendes, aqui da primeira delegacia. Tá ligado? Nas ações criminosas, o senhor tem, inclusive nós divulgamos isso, a chegada deles em uma loja e um salão de beleza aqui na cidade. Eles param a moto, ela entra, de repente ele entra, saca a arma, anuncia o assalto. Ele foi preso semana passada, levado para o presídio. Ela estava sendo procurada, foi presa em Teresina por furto, levada para a Central de Inquéritos. Lá ela conseguiu retirar as algemas e fugiu. É isso? Isso demonstra o tanto que a Francisca é perigosa, uma pessoa muito perigosa, responsável por cometer tanto assaltos como furtos nessas duas cidades. A gente já vinha investigando ela desde o dia 2 de fevereiro, quando ela na companhia do Edivan, de Oliveira Santos, que é irmão de criação dela, fizeram um assalto, uma mão armada, uma loja aqui, foi tudo filmado, bastante divulgado na época. Nós conseguimos efetuar a prisão dele, depois de alguns dias. Ela ficou foragida. Quando foi no sábado de carnaval, ela foi presa na cidade de Teresina em flagrante, por crime de furto. Ela e uma comparsa. Elas estavam furtando no estabelecimento comercial cerca de 16 pares de sandálias. Então, ela foi autuada na Central de Flagrante Teresina, levada no domingo, dia 11, para a audiência de custódia na Central de Inquérito de Teresina, e lá, aproveitando-se de um descuido dos agentes que estavam responsáveis por ela, ela abriu as algemas e se evadiu do fórum. Só que ontem nós tomamos conhecimento da localização dela e conseguimos efetuar a prisão dela aqui em Timon. Agora ela vai responder a esses dois processos, tanto o furto lá de Teresina, como esse crime de roubo qualificado aqui em Timon. E esse casal vem agindo há muito tempo em Teresina e Timon, né? Sim, ela, os dois, além dessa loja que passou as imagens, que foi do dia 2 de fevereiro, ela foi reconhecida em pelo menos mais dois assaltos, né? Ao todo foram ouvidas cinco pessoas que reconheceram o casal em roubos ocorridos aqui na cidade de Timon. Então, ela vai responder a todos esses crimes aqui na comarca.